Música Mas eu tenho também, se eu tiver mais detalhes eu volto a Zona Oeste, eu tenho também um outro ponto ao vivo, a Zona Norte. Mais um dia de guerra entre traficantes na área da Cidade Alta e das comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral. Veja só, o Motolink da Record TV com o repórter cinematográfico Paulo Hubert vai percorrendo a região. Eu posso te dizer desde já que intensos tiroteios foram registrados hoje. Aliás, um morador gravou um vídeo no exato momento em que um dos confrontos ocorria. A hora que estiver no ponto já pode colocar pra mim. O conflito ali envolve quadrilhas rivais desde sexta-feira passada. Acompanhe. Enche tela com tiroteio. Disparos de fuzil. Clima tenso na Cidade Alta. As informações iniciais dão conta de que bandidos dos complexos do Alemão, da Penha e da Maré estariam tentando se instalar na Cidade Alta e nas comunidades vizinhas. A Parada de Lucas e Vigário Geral. Todas as três são controladas pela mesma facção. Olha aí, mais um vídeo. É o G3. É o G3. Mais um vídeo. São os moradores ajudando este programa a levar informação. Aqui você manda imagens, a gente apura e coloca no ar. Olha aí, ó. Um motorista ali, ó, voltando. De marcha ré com medo de ficar na linha de tiro. Olha que situação. Vamos acompanhar. Uma verdadeira guerra de bandidos nessa região da Zona Norte. E eu tenho, inclusive... Cadê? A moto continua percorrendo. Ao vivo. De dia, a situação era essa que você vê na direita. Com imagens enviadas por telespectadores. Agora à noite, na esquerda, você confere ao vivo a situação. E nós temos também relatos de moradores sobre esse clima tenso. Um deles mora... Hoje, segunda-feira, guerra de facções. Pelo que eu estou sabendo. Tiros de fuzil, pistola. Ontem foi a tarde toda. Parecia que era aqui perto. E olha que eu... Não moro nem dentro da comunidade, né? Quer dizer, esse morador nem vive na comunidade. Em uma das três comunidades. No entanto, do lado de fora tem ouvido. Ele fala na gravação que desde segunda-feira vem ouvindo confrontos. Vem ouvindo ali confrontos. E a gente tem aqui informações de que os tiroteios ocorrem desde sexta. Portanto, há uma guerra nessa área aí. Uma guerra que, segundo um outro morador que eu vou colocar agora, tem ocorrido a qualquer hora do dia. Uma guerra com episódios a qualquer hora do dia. Acompanhe. Tem um tiroteio na comunidade Parada de Lucas. Invasão de facções de paz. Está constantemente tendo essa guerra aqui. A polícia sempre vem aqui atuando, mas constantemente está tendo esse tiroteio, de madrugada, na parte da manhã, à noite, está muito complicado, muito complicado. Os moradores aqui estão pedindo total, está completamente pesado, armamento pesado. A polícia sempre vai fazer um tipo de coisa, mas constantemente está tendo esse tiroteio, de madrugada, na parte da manhã, a 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 parte da